Emerson Braza novamente na área. Se você não comprou meu cavaquinho, compre agora, hein? Diretamente no site www.emersonbraza.com.br Sabe o que eu percebi? É o seguinte, é um cara feio, não dá audiência nos vivos aí. Agora contra a terra. Eu nem quero que tenha Emerson Braza, mas quer rapaziada. Sou bonita na foto, aumenta a audiência e você compra o cavaquinho, beleza? Como é a fase de vocês, não é? Compre cavaquinho do Emerson Braza. Obrigado.